Música Domina, Cândido, vem aqui pela ala direita, grande fita do Cândido, foi puxado pelo Gabriel Vai pintar cartão amarelo, meu caro Fabinho Amarelou, falta marcada, muito bem marcada, cartão amarelo muito bem aplicado E a troca de camisa só no final do jogo, né parceiro? O Gabriel queria camisa dele Se manda pelo meio o Dieguinho, aposta de bola aqui do outro lado, que bela jogada, hein? Que bela jogada, uma, duas, é, tá cheio de estilo, é danadinho o Charuto Boa, boa sorte aí pro Peixe, que possa fazer um grande trabalho lá Lé, belo drible, bateu, Pedro Bianchini faz a defesa Que belo drible do Lé, um drible curto, trouxe pro pé direito, bateu, soltou a bomba, Pedro Bianchini defendeu Passa de lado do Tales, Tom, grande jogada do Tom, evitou a saída Eita, ele tentou cavar pra cima do goleiro Vai bem no tapinho o Léo Souza, hein? Mas que jogada do Tom, hein? Mais uma vez vem o Marreco, Gonzalez, fez o rolinho Hum, mais uma caneta em cima do Felipe, hein? Levantamento do Jaime, vem pra cortar lá atrás, tira Põe pra escanteio, time do Jaraguá, essa bola, olha só Hum, que rolinho é esse? Essa é a mais bonita Que caneta é essa, hein? Essa é, desculpa aí, não, essa é a mais bonita que tem Essa é a mais bonita que tem